Bom dia galera, beleza? Que coisa boa aí galera, chuvinha aí que deu ontem aí ó Sariema cantando Com a chuva, tudo muda galera Tudo muda mesmo, graças a Deus o cabinho já tá bem grande Aqui nós tá precisando mesmo de chuva, ontem bem não choveu, que é um chuviscão de terra zoável aí Oi Jesus, só nós mesmo Brasil, só o senhor mesmo pra ajudar nós, precisa de chuva A capinha tá toda me perdoando Cinco dias que a gente fica fora da propriedade da gente sem ver mudança, olha você vê Olha isso aí, que coisa mais linda aí Cinco dias, diferença grande, mas grande mesmo Boa demais viu galera, vai ser nublado aí ó Nubladão mesmo Minha netão tá lá na porta, espero muito pros trabalhos Galera, mais só um abraço pra nós todos Aqui galera, tem já fazer Já vai fazer uns 15 dias que não chove, eu acredito que muita gente já perdeu suas lavouras Falei que É uma abraçada, a capinha tava baixinha Mas coisa de Deus é uma coisa misteriosa Quando tem que crescer, cresce mesmo viu Falta mesmo uma chuvinha, ontem começou a cair uns chuviscos aí Graças a Deus, tô muito animado Olha você ver galera Sariema tá todo lado cantando Isso que é uma benção Galera, mais um abraço galera, até o próximo vídeo aí De ter no meio rural Tchau Muito bom, amanhecer na roça Ver o chão aí moiadinho Isso é uma benção aqui pra nós viu Falou então galera, tchau Fica com Deus Agora vamos trabalho aí Agora o dia mal começou E os trabalhos também Desculpa aí galera Fica com Deus então galera Não esquece não, inscreve no canal Pra ajudar a gente aí também Falou então, tchau